Música Homens armados invadiram o complexo Santa Cruz e renderam a guarda municipal que trabalhava no local. Ela ficou quase 30 minutos sob o poder dos ladrões. Eles tentaram explodir o caixa eletrônico, instalando duas bananas de dinamite, mas fugiram sem conseguir detonar o artefato. Uma equipe do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, veio de Belo Horizonte para desativar os explosivos, que ofereciam risco de explosão. Ninguém ficou ferido. Até o momento, nenhum dos bandidos foi preso. Foi realizado no prédio da Associação Comercial um curso para contadores e políticos sobre como fazer a declaração dos gastos com as campanhas eleitorais. Diversos contadores, juízes, candidatos e representantes de políticos participaram do curso. Um caminhão teve problemas com os freios e desceu desgovernado a rua Gabriel Rodrigues de Carvalho, no bairro Dom Bosco. O motorista do veículo conseguiu desviar de dois veículos estacionados e só parou quando caiu em um córrego. O condutor teve ferimentos leves e foi socorrido pela equipe do SAMU. Próximo ao trevo do Parque Pinheiros, dois ocupantes de uma moto ficaram feridos em uma batida com uma fiorino. Os feridos foram socorridos pelo SAMU, um deles em estado grave. Cães e gatos apresentaram reações que podem ter sido provocadas pela vacina contra a raiva aplicada na campanha realizada em Poços. Os animais apresentaram sinais de paralisia nas patas traseiras, cegueira, vômitos e dois deles chegaram a morrer. O caso está sendo investigado.